O bom de se maquiar no frio é que assim, a ponta dos dedos já vira aqui ó, um fechador de poros né Porque a mão tá tão gelada que o negócio aqui ó, na hora Oi amores, tudo bem? Mas no vídeo de hoje não vim aqui falar sobre frio Na verdade vim testar essa base aqui que tá dando o que falar Na verdade eu ainda não vi assim, uma resenha completa É a base da Boca Rosa com a Paiô E o que eu quis dizer é que eu não assisti uma resenha completa dela ainda, sabe? Mas sempre vejo, gente, sempre que eu entro no YouTube tem uma resenha nova, tem gente falando dela E pelo que eu vejo por cima, ela é muito boa, muito top Mas vamos testar aqui, porque ó, comecei o vídeo sem maquiagem Eu não passei ela na cara ainda, tanto que ela tá lacradinha aqui Já vai clicando no like, se inscrevendo no canal, me seguindo no Instagram Enquanto eu abro esse like aqui Bom, então vamos lá A embalagem é de plástico assim, ó Eu achei bem simples, né? Não tem nada demais Ela é uma base de pump E logo aqui que você vê a cara dela, já tem escrito, ó Produto hipoalergênico Boca Rosa Beauty by Paiô Perfect Base mate Alta cobertura, longa duração, resistente à água Promete muita coisa Olha, alta cobertura, longa duração, resistente à água Tudo isso a gente vai testando conforme esse vídeo Aí na paz eu tava falando, mas nada mesmo, nem tipo modo de uso Nada A cor que eu comprei foi a 3, Francisca E eu paguei nela R$38,00, se eu não me engano Bom, então já vamos colocar aqui ela na cara Gente, maquiar no frio Olha Curta esse vídeo Curta Eu sei que é meu trabalho também, que eu tenho que fazer isso aqui Vai ajudar nós aí, tá bom? Ó, eu vou aplicar aqui metade do rosto então Pra gente ver primeiro aqui como vai ficar Eu apliquei na minha pele só um hidratantezinho, tá? Ele é bem líquido assim também Só pra dar uma preparadinha aqui Mas nada de primer Nem nada Tô no meio dessa hora Nossa, ela é bem líquida Gente, ela é daquelas bases que pula Tá, daí sujou tudo as colas Base que é muito líquida, colocar em pump eu acho Perigoso Gente, olha essa aplicação Base tá extremamente levinha Tá vendo a camada aqui? Só que olha o tanto que corrigiu Olha aqui a minha olheira Minhas sardinhas Olha pra esse lado E gente, eu apliquei uma quantidade muito pequena Saiu pouquinho o produto aqui e tal Eu só apliquei aquilo lá mesmo Caraca, maluca Tudo isso que ele falou mesmo Do outro lado aqui Eu vou aplicar com uma esponjinha, tá? Gente, eu não sei, ó Tá difícil de sair aqui Sai muito pouco Será que o meu tá com problema? Olha isso Nossa Olha o tanto que fez Ai, que dificuldade Terminei aqui a aplicação desse lado Esperei um pouquinho Pra ela secar E seca aqui rapidinho Gente, tá vendo? Isso tá extremamente mate Mas também tá muito confortável Aqui na pele Eu amei essa cobertura Porque ela fala aqui, né? Alta cobertura E realmente Cobriu muito bem Com um pouco de produto Que eu coloquei E eu gosto muito de produto assim Sabe? Que não dá aquela cara Mascarada Mas que dá uma cobertura boa Aqui, ó Sem pesar Eu vou aplicar uma segunda camada Pra gente ver como que fica também Mas nessa primeira aqui Eu já Cara, amei demais Eu só não tô gostando Pra tirar o produto aqui Que eu tô morrendo Tá vendo, mano? Olha aí Já sujei minha roupa toda Gente, quem ainda testou Me conta Com você também aconteceu isso? Pra tirar o produto é desse jeito mesmo? Então agora Com a segunda camada Agora sim Cobriu Deu aquela Aquele taque Entendeu? Como eu falei Eu prefiro a outra cobertura, né? Que eu passo aqui Pra gente poder testar E ver como que fica na pele Porque eu achei que pesou Dessa vez Ficou aqui bem com cara Tipo, tá com muita maquiagem Eu tô sentindo Na pele Sabe? E marcou Ó, tá vendo que dá pra ver meus poros Aqui as minhas linhasinhas Na testa Tá bem tenso Porque fica uma pele aqui Bem carregada Tipo, tá bem corrigida Mas tá bem carregada E eu tô Tô sentindo aqui Tô levemente incomodada Entendeu? Não é aquela coisa Nossa, que difícil De ficar o dia com essa base Mas tô sentindo Quem me segue aqui Sabe que teste De transferência e tal Eu não costumo fazer Porque eu não uso a base Desse jeito aqui Então pra mim Não tem porquê Porque eu sempre selo Com um pozinho aqui Então por isso que eu acabo Esse teste não fazendo Teste da água Até porque aqui fala Resistente à água Faço no final do vídeo Depois que eu passei o dia todo Com a maquiagem Até porque ao longo do dia Que a gente vai acompanhando Como que ficou O aspecto dela Se derreteu Se derreteu Enfim Gostei Ficou bonito aqui, né? A aparência da peste Sem olhar de perto Mas pra usar assim Em real Eu prefiro com uma camada só Mas e que aí Ficou perfeito pra mim Ficou com uma pele assim Muito bonita Corrigida e leve Agora então Vou terminar aqui Minha maquiagem Aplicar um pozinho Um blush Coisa assim Bem leve Na verdade eu vou aplicar aqui Daí eu venho Pra mostrar pra vocês Como que ficou também Com as coisas É isso aí Pronto Voltei Volta a cor Volta a cor Volta a cor E olha como ficou a pele Então, gente Deixa eu focar Com pó Bem pouquinho pó Apliquei com uma esponjinha Úmida mesmo Um pouquinho de brush Iluminador E um coloridinho Que eu tô amando Fazer isso ultimamente E enfim Agora são Dez e meia da manhã Vamos passar o dia junto comigo Vamos passar Pra ver como que vai Se comportar essa base aqui Quatro horas Se passaram aqui De maquiagem na pele Vamos ver de pertinho A pele continua seca Do mesmo jeito De quando eu acabei Olha isso Não tem um brilho Um brilho O brilho que tem aqui no nariz É do iluminador Que eu passei O que eu achei de diferente É que ele deu uma vincadinha Aqui, mas bem pouco E vincou bastante aqui No queixo Aqui, assim, ó Nessa região Tá vendo? Mas de restante Tá tipo Parece que eu acabei de aplicar Não mudou nada Onze e meia da noite Ou seja Tô com essa base na pele Faz treze horas Gente, parece que eu acabei de aplicar Ela não tá nada brilhando Tá completamente seca Olha aqui o meu nariz, gente Que essa região Tipo É super fácil pra ficar Mais oleosinha e tal Ainda mais Depois de tantas horas assim Com a maquiagem na pele Eu tô chocada A única coisa que marcou Foi aqui Mas é bem pouco Tipo, pela quantidade Que eu tô de horas Com a base na pele Pela alta cobertura Que ela tá aqui, né Tipo, geralmente As bases ficam Com acabamento feio No final do dia Ó, aqui Gente, tá lindo Olha isso Não marcou Sério Eu tô muito de cara Eu tô muito de cara Agora vem um teste delícia Agora vem um teste delícia Pra esse frio que tá fazendo Não tem que testar Ai, gente Eu acho que a gente não precisa Testar a água, né Pô, mano A gente já viu aqui Que o negócio dura bem Não, tá de boa Meu Jesus Eu não tô nem respirando Gente Gente Boca rosa Minha amiga Cara, você mandou muito bem Muito bem Meu primeiro produto Da marca dela O que eu acredito também Que seja o carro-chefe, né E eu tô apaixonada Olha isso aqui A minha toalhinha, cara Não tá sujando nada Não tá saindo da cara É que eu vou dormir assim Meu Deus Não preciso tirar a maquiagem Gente, para Olha isso Eu molhei a minha cara inteira Não transferiu E tá seco aqui de novo Olha aí Aguenta mais um dia inteiro Na minha cara Deixa eu falar mais baixo Que eu vou me empolgando aqui com vocês Tá todo mundo aqui de casa dormindo Daqui a pouco minha mãe Vem brigando comigo É esse o vídeo de hoje Eu sei que vocês amaram tanto quanto eu Quem aí tinha alguma dúvida Pra comprar ou não Essa base Gente, compra Compra Porque eu não tenho que falar A única coisa foi o Pump aqui Que ficou me irritando Na hora de tirar ele daqui, né Mas a gente abre aqui Não tem problema Gente, que base mais maravilhosa, cara Que base mais maravilhosa Muito obrigada por terem assistido o vídeo de hoje Meus amores Um beijo Eu tô me empolgando aqui de novo Curta o vídeo Se inscreva no canal Manda pra sua amiga Sabe aquela amiga que tava aí Pensando em comprar também E fala Amiga, olha essa menina aqui Ela falou que é muito boa Passou água gelada Aqui na cara no frio É isso, meus amores Até o próximo vídeo Tchau Tchau